Olá pessoal, estou um boquadinho atrasado, mas a culpa é inteiramente o dinheiro, visto que o convívio não é muito longe, eu não quis estar a acordar muito cedo e acabei por me atrasar, já são 8 e 10 e ainda faltam bem uns 15 quilómetros, sigam-me lá. Bem, já chegamos e o João Pinto já tirou uma, vamos filmá-lo. É uma truta! É grande! Tchau! 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 Tchau. Tchau! Tchau, tchau! 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 Ainda. Nice. Vamos libertar agora uma só Boa, vamos wing-wim Boa Boa Nice Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma